Mas eu com prazer e satisfação, já estamos também ao vivo agora através da live da Rádio Imigrantes, né? Nosso Facebook, Imigrantes 94FM, e também à tarde no canal do YouTube, youtube.com, Imigrantes 94FM. E eu tô recebendo com prazer e satisfação, nessa segunda-feira aqui, o Adriano Giasse, ele que é do setor de cobrança bancária da CrediSul. Adriano, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias. Olá, bom dia, Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes, aí é um prazer estar aqui no estúdio da rádio aí pra esse bate-papo. Perfeito. Bom, o Adriano pertence ao setor de cobrança bancária da CrediSul e ele vai trazer aqui algumas dicas importantes, né? Principalmente para as empresas, né? Que trabalham aí com boletos bancários. É muito importante, então, essas informações que serão trazidas agora. Então, vamos falar um pouquinho, Adriano, sobre esse setor do serviço bancário, essa cobrança. Para o nosso ouvinte que está em casa, qual seria, então, as suas primeiras informações? Isso. Moro, quando a gente fala de cobrança bancária, que é um termo muito utilizado no sistema financeiro, a gente está falando dos boletos, né? Popularmente, como a gente conhece, os boletos aí. Então, a gente pode utilizar como exemplo, se você vai em um material de construção, quer fazer uma reforma, alguma coisa assim, e você faz as compras lá, você pode pagar no cartão, pode pagar em cheque, e se essa empresa oferecer também, você pode pagar parcelado no boleto. Então, a gente está falando desse tipo de boleto, desse tipo de serviço, né? A Cicobi Credit Suca hoje oferece esse tipo de serviço aos nossos associados, né? E a gente veio falar um pouquinho sobre isso hoje aqui na rádio e esclarecer algumas informações, né? E falar sobre a campanha durante o mês de julho agora. Perfeito. Muito bom. Bom, então, vamos lá, então, para as suas primeiras informações, principalmente a respeito desse funcionamento, né? Sobre esse boleto bancário. Vamos simular aí, de repente, uma empresa, né? Então, vamos fazer essa simulação. O que é necessário, então, a utilização desse boleto? Isso. Moro, primeiramente, os nossos associados, eles podem ir até uma de nossas agências, conversar com os nossos gerentes e contratar esse serviço lá junto com o nosso gerente. Por que é importante o associado ir à nossa agência lá e conversar com o nosso gerente? Porque ele é um produto, é um benefício bem específico aos nossos associados e o nosso gerente vai fazer um serviço de consultoria. Ele vai conversar com o associado e vai verificar a real necessidade dele. Então, quando o associado chega lá, os meus clientes estão pedindo para pagar no parcelado, para fazer no boleto e tal. Os nossos gerentes vão passar todas as dicas, inclusive, né? Vão passar de como funciona a contratação, a parte de fazer os contratos dentro da agência ali, né? Sendo que você pode fazer a liberação desse serviço no mesmo dia que você foi na agência lá. Tendo uma conta corrente ativa com nós na Cicobi Credit Sulca, a partir da contratação, depois de conversar com os nossos gerentes, já vai poder sair utilizando o produto no mesmo dia, né? Perfeito. Isso. Então, o primeiro passo seria procurar, então, já o gerente para fazer todo esse trabalho, né? Isso, isso mesmo. Tanto os nossos gerentes quanto o pessoal do atendimento ali, eles estão aptos a poder oferecer esse tipo de contratação lá dentro da agência, né? E dentro dessa contratação ali, eles já podem tirar todas as suas dúvidas de como utilizar o produto ali. Perfeito, então. Bom, todo esse funcionamento, então, começa a ser realizado a partir do momento que a empresa, então, está dentro do sistema do Cicobi. Isso. Com uma conta corrente ativa, pode chegar lá e pode fazer a contratação desse serviço. Depois da contratação, aí o gerente já pode orientar para a instalação do aplicativo, onde você vai fazer a emissão dos boletos. Após a instalação do aplicativo, como eu falei, no mesmo dia já pode gerar boletos para a empresa. Sem problema nenhum. Isso, isso mesmo. Muito bom. Quanto aos custos, Adriano, existe alguma coisa de instalação, alguma coisa nesse sentido? Isso. A parte de instalação, a parte de sistemas, a gente não tem custo nenhum. Não existe custo nenhum. Não, isso, não existe custo nenhum. O associado vai lá, contrata o serviço, a contratação ativa não existe custo nenhum. Como ele é um benefício, a gente fala isso por causa da cooperativa, esse benefício que a Cicobi Crédito Sul oferece, a gente cobra somente pelo que o associado utilizar. Então, se durante o mês o associado emitir dois boletos, ele vai pagar somente por aqueles dois boletos. Se ele emitir dez boletos, vai pagar pelos dez boletos. Se ele não emitir nenhum, não vai ter custo nenhum durante aquele mês para ele. Na parte de liquidação de boletos tem. Muito bem. Então, somente o custo da emissão, então. Isso, isso mesmo. Da emissão ou da liquidação. Por isso que a gente diz assim, como é um benefício que a Cicobi Crédito Sulco oferece, é voltado diretamente àquela necessidade do associado. Então, às vezes a Crédito Sulco pode cobrar ou na entrada ou na liquidação, justamente por a gente se ajustar a essa necessidade do associado. A gente sempre procura pensar no associado. Esse associado, às vezes, tem uma necessidade maior de emissão ou menor, Então, a gente vai se adaptar à necessidade que ele necessita, que ele tem dentro do comércio dele ali. Lembrando, Moro, que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode utilizar o produto da cobrança bancária. Pode utilizar normal, então? Pode emitir boletos tranquilamente. Então, pessoas jurídicas, tanto pessoas físicas, podem gerar esses boletos ali. Inclusive, nós temos agricultores que, quando vendem os seus produtos a algum mercado, o mercado exige que ele faça algum boleto para realizar esse recebimento ali. Então, nós temos produtores rurais que utilizam desse serviço para vender o seu produto, comercializar o seu produto junto a algum mercado, alguma instituição. Não somente empresa, mas normalmente uma pessoa comum, né? Isso mesmo. A gente sabe que tem bastante pessoas físicas que geram boletos, que comercializam ali. Então, eles podem fazer a emissão desses títulos normalmente, através do software que a cooperativa oferece. Perfeito. Então, se o nome da pessoa é 123 de Oliveira 4, vai lá e automaticamente faz o seu boleto, a sua cobrança normal, sem problema nenhum. Sim, sim. Pode chegar lá, pode fazer a emissão dos boletos, né? Junto com essa contratação, a gente oferece o software que a gente chama que é o Cicobnet Empresarial. Através desse software, além de fazer a gestão da conta bancária, ele faz a gestão da emissão dos boletos. Então, não só a parte da emissão dos boletos, mas também como a gestão, que a gente chama de carteira, né? Faz a gestão lá para saber se os seus clientes estão pagando em dia, se os seus clientes estão atrasando, né? Então, a gente oferece software também. O uso também é totalmente gratuito, tá? Então, desde a contratação até o uso do software, a gente não cobra nada por isso. A gente é bem transparente nessa parte. A CredSuka, ela é voltada realmente às necessidades dos associados ali, né? Muito bem. Bom, agora é o seguinte. O 123 de Oliveira 4, ele fez um boleto para o Nino Mar, para a data de 1º de julho, hoje. Aí o Nino Mar não pagou esse boleto dia 1º. Sim. Mas vai fazer, tipo, uma transferência para a conta do 123 de Oliveira 4. Sim. Aí o 123 de Oliveira 4 vai baixar esse boleto. Vai haver algum custo ou não? Então, isso, essa questão de custo, Moro, ela é muito voltada à necessidade do associado. Isso mesmo. Então, sim, se lá na contratação a gente conversou com ele e ele disse, não, realmente, eu vou emitir bastante, mas eu tenho bastante baixas, pode ser que ocorra custos nessas baixas. Mas, nessa contratação, às vezes ele foi lá e foi, não, eu vou só emitir boletos. A maioria da minha carteira de clientes, ela paga em dia, né? Então, pode ser que, às vezes, não exista custo na baixa, né? Então, hoje a gente tem muitos associados, hoje, que não tem nenhum custo para dar baixa esses boletos. Mas tudo isso é voltado o quê? À necessidade do nosso associado, né? Então, a gente bate muito sobre isso, né? Por isso que é importante ir até uma das nossas agências lá e conversar com os nossos gerentes ou com os nossos atendentes lá para eles explicarem certinho como funciona essa questão da emissão dos boletos bancários. É a contratação, então. Passa tudo pela contratação. Passa tudo pela contratação. A gente gosta de receber os associados lá para esse bate-papo na agência porque, justamente, a gente vai focar na necessidade dele, né? Então, a gente vai olhar muito a necessidade desse associado e vai dizer para ele, não, é melhor você utilizar dessa forma, não. É melhor você utilizar dessa outra forma aqui para suprir a necessidade da empresa dele ou dessa pessoa física que está utilizando a emissão de boletos. Muito bem. Então, tudo passa pelo gerente e depois os trabalhos, então, são contínuos até chegar no setor de cobranças que daí é com vocês nesse caso, né? Isso, é. A gente deixa claro e a gente comenta muito isso que é muito importante a questão do suporte, né? Então, as nossas agências aí, os colaboradores já estão preparados para a questão do atendimento, do suporte, né? E nós temos o nosso setor lá, que é o nosso time da cobrança bancária que a gente fala, né? Nós somos os especialistas, digamos assim. Então, não precisa ligar em 0800, não precisa procurar informações fora. A gente consegue auxiliar os associados ali. Então, a Crédito Suca já oferece tudo desde a contratação até o suporte técnico. É tudo com a Cicóbica de Suca mesmo. Muito bem. Nós deixamos de citar alguma coisa a respeito de cobrança aí, mais ou menos, esses passos que a gente seguiu. Isso, Moro. É muito importante também, quando a gente oferece o serviço de boletos ali, ele é uma forma de recebimento que pode se equiparar tanto a cheque, a cartões. Por quê? E essa forma de recebimento de boletos, hoje, se você tiver um celular, com a câmera de celular, você pode realizar o pagamento, né? Se você tiver um computador com o software bancário ali, você pode realizar os pagamentos por ali. Sem contar que pode pagar boletos em mercados, nos bancos e tal. Então, ele é uma forma de recebimento muito difundida dentro do sistema financeiro, né? Então, hoje todo mundo paga algum boleto. De uma forma ou de outra, acaba pagando algum boletinho aí dele. Sim. Perfeito, então, né? Sim. Então, realmente, passa tudo, então, também pelos cartões, enfim, e também esses aplicativos que hoje a tecnologia libera normalmente, né? E que são softwares que, muitas vezes, não existe problema nenhum, né? Isso, isso mesmo. São softwares seguros, né? E nessa questão de pagamento de boletos, né? Hoje, você, às vezes, não precisa nem sair de casa, né? Você está tomando seu cafezinho da manhã e está pagando boleto com o celular, né? Estamos trabalhando aqui e clicando aqui no celular e pagando contas. Isso, isso mesmo. Sem problema nenhum, né? Isso, isso mesmo, né? Muito bem. Então, é algo bem prático, né, Adriano? E comodidade também para o associado do Cicobi Katsuka, com certeza. Isso, isso mesmo. Lembramos, Moura, também, que agora no mês de julho, né, a gente está numa campanha nacional, a Cicobi está numa campanha nacional, é uma campanha mais para divulgação desse serviço mesmo, para tornar o serviço mais conhecido, para dizer que o sistema Cicobi oferece esse tipo de serviço, né? A CrediSuka já trabalha há vários anos com o serviço de boletos bancários, né? Mas a Cicobi, ela todo, ela escolhe um mês do ano para fazer uma campanha nacional para fazer a divulgação em massa. Então, durante esse mês de julho agora, existe essa campanha nacional, né, e a Cicobi Katsuka também, aproveitando o embalo dessa campanha, está facilitando também, está dando ênfase na parte de contratação desse produto. Então, pode chegar até a uma de nossas agências, né, e conversar com os nossos atendentes lá, com o gerente, né, para fazer esse bate-papo, para conhecer mais sobre esse produto, cobrança bancária, né, entender como ele funciona, ver a questão de valores, ver a questão do benefício que esse produto ou serviço traz para o associado, e pode chegar lá e bater um papo, tomar um cafezinho com o pessoal lá, que ele vai ser bem recebido. Sem problema nenhum, então, né? Então, realmente, existe a campanha, então, para o associado fazer as suas cobranças através do Cicobi Katsuka, né? Isso, isso mesmo, né? Lembrando que a gente oferece toda a infraestrutura de sistemas, de suporte para os associados que queiram trabalhar com esse serviço conosco lá. Perfeito. É, até o comercial que nós temos aqui, que é no primeiro bloco do patrocínio do Cateco Notícias, é a respeito do débito automático, né? Então, agora também já existe a campanha nacional, então, para que o associado tenha, então, a sua cobrança também é através do Cicobi. Isso, isso mesmo, é. Então, a gente tem a cooperativa hoje, ela oferece um grande portfólio de produtos, né? E a gente, dentro desses produtos e serviços, a gente tem a cobrança bancária, que é um serviço muito difundido hoje, né? Como eu já citei anteriormente, a gente sempre paga algum boletim, sempre está utilizando desse serviço aí, né? Às vezes, a gente, quando pega um boleto da Cicobi, lá, opa, é um associado nosso que emitiu para um cliente dele que está pagando ali. Com certeza, então, né? Mais alguns detalhes para o nosso ouvinte? Moro, gostaria de agradecer, né? Agradecer a Rádio Imigrantes pelo espaço aqui, gostaria de agradecer aos ouvintes aí que nos acompanharam nesse bate-papo aí. Gostaria de convidar os associados, né? A visitarem as nossas agências para realmente entender como funciona esse serviço lá, né? E fazer esse bate-papo com os nossos gerentes e fazer a contratação desse serviço lá. E quem não for associado ainda da Cicobi Credit Suca pode chegar também lá, fazer a abertura da sua conta corrente, né? A partir do momento que tem uma conta corrente ativa conosco, já pode fazer a contratação desse serviço de cobrança bancária lá, né? Muito bem, então está certo, né? Nós também já usufruímos aí desse setor de cobranças do Cicobi Credit Suca, com certeza, e também podemos atestar a qualificação dos trabalhos realizados pela cooperativa. Isso, é. Perfeito. Muito obrigado, então, pela sua participação. Pela primeira vez o Adriano esteve aqui nos estúdios da Imigrantes FM participando, né? Agradecemos, então, Adriano. Desejamos muito sucesso, um bom dia de trabalho e até a próxima oportunidade. Isso. Obrigado, Moro, mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes aí. Foi um prazer estar aqui para esse bate-papo, né? Quem tiver mais alguma dúvida sobre esse serviço, pode estar chegando a uma de nossas agências para a gente poder explicar e conhecer um pouquinho mais sobre o serviço da cobrança bancária ou emissão de boletos. Tá certo, então. Muito bom. Conversamos, então, com o Adriano Giasse, do setor de cobrança bancária do Cicobi.